Olá amigo, você sabe o que é a válvula otimizadora para vácuo? Você tem uma? E se você não tem, gostaria de adquirir? Bem, é provável que muitos profissionais da refrigeração que ainda não conhecem a válvula otimizadora acabam não adquirindo por causa do alto custo. Mas essa, pessoal, é uma peça que facilita muito o processo de evacuação do sistema. E você que quer adquirir, hoje eu vou te dar a dica de como ter uma em torno aí de um sexto, um oitavo do preço de uma válvula dessa convencional. Agosto de 2020, no Rio de Janeiro, fazendo esse vídeo, essa válvula aqui custa em torno de R$300, variando aí de R$280 até R$360, acho que já vi na internet. E olha só, vou te dar a dica de como fazer a sua própria válvula com o preço aí um sexto do valor, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui, pessoal. O que eu tenho? Aqui eu tenho a válvula otimizadora, ela nada mais é do que esse componente aqui, ó, que contém um registro, que fecha nesse ponto o registro, o registro fecha aqui, ó, fecha para esse ponto. Tem nesse ponto aqui também uma conexão para 3 oitavos, para você usar a mangueira de vácuo de 3 oitavos. Você pode colocar nesse ponto ou em outro ponto e nos demais uma válvula de um quarto convencional. Além desse registro e esse adaptador, ela vem também com essa pecinha aqui, ó, um tubo de 3 oitavos, e aqui a conexão para colocar na válvula de um quarto e aqui do outro lado também. Vem de um lado e para o outro. São duas válvulasinha dessa. Como é que você pode adquirir a sua, né, pagando muito menos? Olha só, aqui eu tenho certo kit, pessoal. Olha só, isso aqui é um manômetro, um manômetro com registro. Se você perceber, é a mesma peça dessa aqui, ó. A peça é a mesma, pessoal. Mas qual a diferença? O preço. O preço desse aqui, eu paguei aqui no Rio de Janeiro, R$55, tá bom? R$55. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o manômetro. Tirei o manômetro, passei a ter a mesma peça. A mesma peça da válvula otimizadora. E já tem aqui a válvula de um lado, do outro. Só vou precisar fazer o quê? Comprar essas pecinhas aqui. Vejam só as peças que eu preciso. Essa peça aqui é com a rosca pro manômetro, né? É a mesma rosca do manômetro. Eu vou colocar nesse ponto. Nesse ponto aqui eu coloco a pecinha e depois coloco o adaptador para 3 oitavos. Retiro a válvula Tireide, é claro, né, pra poder facilitar o processo de evacuação sem a válvula. E coloco, caso eu precise, do adaptador aqui, ó, de 3 oitavos, de 3 oitavos. São peças bem baratas. E aí muita gente deve se perguntar, mas Viana, onde é que encontro essa pecinha? Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, algumas lojas que tem essa peça, que tem esse manômetro aqui, ó. Você compra o manômetro, foi o que eu fiz. Cheguei na loja, precisava de uma válvula otimizadora. Quando vi o preço, eu falei, não, vou comprar o manômetro. Assim eu tenho o registro, essa peça. E aí, como é que você faz essa partezinha aqui, ó? Essa parte é bem simples, olha só. Você pega uma mangueira velha, uma mangueira sua de gás velha, você arranca o pino de um lado, olha, pino de um lado, arranca o pino do outro e aí você só vai soldar aqui, ó, num tubinho de cobre. É a mesma coisa, pessoal. Vai soldar num tubo de cobre, ó. É a conexão de uma mangueira. Vai soldar no tubo de cobre, soldou de um lado, soldou do outro, você faz a sua pecinha. E é isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, espero que fique como dica para vocês. Lembrando, quer saber onde é que vende? Essas pecinhas, ó, tem outros adaptadores aqui também, ó. Posso usar esse adaptador aqui, esse aqui é de 516, é para ar-condicionado com 410. Posso colocar um registro e todas essas pecinhas você vai encontrar na descrição do vídeo que eu vou deixar. Vou deixar aqui alguns locais que você pode encontrar essas peças, tá beleza? Então, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, compartilha com os amigos. Agora você também pode ter a sua válvula otimizadora de vácuo por um custo bem melhor, beleza? Um abraço a todos, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.